Que tal namorar agora, nesse momento? Quanto tempo vocês estão namorando? Agora? É, agora eu tô falando, agora, assim, né? Olha, a gente tá há três meses juntos, mas já teve um momento no ano passado, mas a gente acredita muito que quando é pra ser, é, e era pra ser agora. Três meses, e aí a gente tá muito feliz, ele tá arrasando na novela também, vai poder falar. Meu Deus, eu tô louco pra subir nesse brinquedo logo, tá pra minha, a companhia é minha, né? Toda, é claro! Não falei isso, porque parece uma fofoca e tal, e é. Não, gente, todo mundo sabendo já, na época que era, eu ficava, tipo, mas não, agora todo mundo sabe. Não, é que ele tá aqui, né? Você podia convidar pra quem você vai cantar, eu queria que ele visse você cantar. Ai, meu Deus! Ai, que amor! Tô com pressão ainda, gente! Vem pra cá, André Luiz Frambá! Vem, vem, André. Bem-vindo aí. Bem-vindo aí. Lá, 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 lá. Vamos ver o que vai acontecer agora, aí. Isso aí. Um beijinho. Como é que vocês se conheceram, André? Unidos! Você já se conhecia, né? Sim. Ah, é! Antes de ir pros Estados Unidos, eu tinha passado pra um protagonista de Malhação, que eu ia fazer o par com o André. A gente quase trabalhamos juntos, só que ela foi embora, né? É. Não foi dessa vez, mas quem sabe a gente vai trabalhar junto aí num dia. É isso. Nossa profissão é muito maravilhosa. Nossa profissão é muito maravilhosa. É verdade, porque os encontros são sempre muito especiais e são muito potentes, assim. A gente acaba ficando mais com o pessoal que tá no nosso trabalho do que com a nossa família, muitas vezes. E às vezes vira família também, né? A minha sogra que fala muito, porque eu chamava ela de tia, né? E agora ela fala, agora só me chama de sogra, pelo amor de Deus. Ótimo, três meses já tá chamando de sogra, mas é espetacular. Você pode cantar? Posso, posso. Por favor. Fiquei até nervosa, me deu até um calor. Me ajudem aí, né? Galera que sabe minhas músicas, o álbum que eu lancei em maio, quando eu tava fazendo a novela, eu ainda inventei de lançar o álbum. A Isadora sabe que é fácil fazer novela? Eu falei, ah, só uma novela, gente, vamos lançar um álbum também. Então bora, bora cantar, gente. Maravilhosa! PEDÊNian Você não sabe o quanto que eu sofri As madrugadas que eu chorei As milhas que eu percorri Quantos bailes tive que seguir Mas meu castelo levantei Com as pedras que jogaram em mim Desistir nunca foi opção Tava escrito que eu ia vencer Quer me ver, liga a televisão Botando pra ferver Vou rebolar, eu vou